Ai, bota aqui, ai, bota aqui o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho com o meu Ai, vai, bota aqui, ai, bota aqui o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho até o meu E depois não vá dizer que você se arrependeu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Ai, ao tirar, ai, ao tirar o seu pezinho Um abraço, um abraço lhe dou eu Ai, ao tirar, ai, ao tirar o seu pezinho Um abraço e um beijinho lhe dou eu Ai, bota aqui, ai, bota aqui o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho com o meu Ai, vai, bota aqui, ai, bota aqui o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho ao pé do meu E depois não vá dizer que você se arrependeu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima